Distanciamento, máscara, quarentena. O maior desafio da humanidade neste século surgiu em forma de pandemia. A pessoa infectada é um homem de 60 anos que mora em Campo Bom. Gaúchas e gaúchos, estamos numa guerra sanitária que paralisa o mundo e desafia governos, empresas e instituições. A nova variante do coronavírus é mais perigosa. Uma população com medo de um inimigo invisível e desconhecido, que pode ser combatido com informação. Nós temos no Rio Grande do Sul, neste momento, 109.953 casos confirmados de coronavírus. Para enfrentar a Covid-19, a Secretaria de Comunicação do Estado acelerou o processo de digitalização e intensificou o relacionamento com a imprensa e a sociedade. Boa tarde, pessoal. A gente está dando início a essa live. Transmissões ao vivo com o governador pela nossa página no Facebook e o nosso canal no YouTube. Com atualizações sobre a pandemia e espaço para perguntas dos jornalistas. Site desenvolvido em parceria com a Secretaria da Saúde, com todos os dados disponíveis sobre a doença. Muito bom dia, Rio Grande do Sul, entrando no ar o Diálogo RS. Programa de rádio distribuído a todas as emissoras do interior, com respostas do governador e de secretários a respeito do enfrentamento da Covid-19. Sistema de envio de notícias por WhatsApp com mais de 7 mil inscritos. Uma forma de combater a desinformação com conteúdos oficiais. Grupo no WhatsApp com integrantes da imprensa para agilizar o diálogo com jornalistas, facilitando, por exemplo, a organização de coletivas de imprensa. Aposta no meio áudio com a distribuição de matérias por meio da Rádio Web. O processo de esclarecimento da imprensa e da sociedade também envolveu campanhas publicitárias. Nos comerciais, a importância da conscientização. Bota a máscara, segue o protocolo. Cuida de ti da região do estado inteiro. E o esclarecimento sobre os riscos ocasionados por festas e aglomerações. Basta um momento para acabar com todos os outros. Outro desafio foi comunicar, com clareza e precisão, os protocolos definidos para o funcionamento das atividades. O distanciamento controlado, que através de dados científicos avaliava o grau de risco em cada região e implementava um sistema de bandeiras, ganhou uma série de vídeos especial no YouTube. Mas é importante lembrar que a pandemia não acabou. Com a evolução do conhecimento sobre o vírus, o modelo deu lugar ao sistema 3As de monitoramento. Aviso, alerta e ação. Para explicar o sistema, mais uma vez investimos na produção de conteúdos fáceis de encontrar e de entender. Para a SECOM, a principal vacina contra a pandemia é a informação. Acesse o nosso site www.segmail.com.br Acesse o nosso site www.segmail.com.br Acesse o nosso site www.segmail.com.br Tchau.